E aí pessoal, para tudo pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade da nossa série de gameplay, vida sustentável. Mas antes, não esquece de deixar o like logo agora no começo, comentar bastante aqui o que você tá achando da série. Uhu, a 100k, então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E me segue lá no Insta, arroba playlook, eu sempre posto lá, e às vezes só lá, beleza? Bom, estamos aqui com Dona Jade, acabou de acordar, preciso usar o banheiro urgentemente. Gente, o quartinho da Jade tá uma graça, caramba, tá muito bonito, gente, eu amei demais esses móveis. Tô achando, não sei se é porque é novidade, eu não tenho essa certeza, mas eu tô achando. Que esses móveis são os que eu mais gostei até agora de todas as expansões. Não sei se é porque é novidade, eu meio que acostumei com os outros, mas eles, gente, eu tô gostando de um nível. E olha aqui, a gente tem pra preparar o que aqui? Um guisado. Um guisado expresso e nutritivo feito com ervas, frutas e vegetais colhidos. Uma fervura lenta extrai os nutrientes de qualquer planta que você encontre ou cultive. É necessário fornecer dois ou mais itens de colheita, é necessário três vegetais. Temos! Vamos fazer aqui, então, esse guisado de coletor. É só ele que a gente consegue fazer, né? É só ele que a gente consegue fazer sem usar a grana, né? Então vamos fazer aqui, olha só, Josué pode fazer esse guisado que ele não vai ficar puto porque gasta dinheiro. Legal, é bom que a gente já sabe aí o que fazer, né? Talvez esse guisado seja um pouco pesado pra café da manhã. Não sei, porque ela tá usando uma panela? Talvez sim. Ah, ela tá com fome demais pra fazer, é isso? Então pega aqui a porção da geladeira. Aqui, ó, Adalbertinho querendo acordar, Josué, Josué, acorda. Se até Adalbertinho tá te chamando, acorda. Pior que ele acorda e sai. Ele acorda e tipo, eu te acordei. Mas vem cá que eu vou fazer um carinhozinho, coçar o seu lugarzinho favorito. O seu tchuchuquinho. Gente, eu quero um Adalbertinho pra mim. Como faz? Bom dia, dona Jade. Opa, ganhando 750 aqui. Epa! Promovido a inspetora urbana. Jade foi promovida a inspetora urbana. Ela vai ganhar 11 a mais por hora, chegando ao total de 106. Ela também recebeu o seguinte bônus. 750. Reunir eleitores. E seu próximo turno de trabalho, terça-feira, às 9. Que bom, dona Jade ganhou aí. Trabalhar de casa ganhou aí mais uma promoção. Vou colocar o Josué pra usar o banheiro e terminar isso daqui. Ai, não tem como. Josué não tem habilidade suficiente pra cozinhar essa receita. Não acredito. Precisa de quanto de habilidade? 3? Ele tem quanto? Ele tem 2. Ai, por pouco. Vou preparar aqui uma torta de carne com ossos. Essa é pra dar pro animal, né? Essa não é só o formato, não. Que eu confundi aqueles biscoitinhos lá. E vocês me zoaram a beça. Só porque eu achei que podia dar pra dar o Albertinho. Coloquei até no chão pra dar o Albertinho comer, gente. Vocês vêem? E olha só. Olha! Ela já tá usando aqui esse aspirador aqui pra tirar as ervas da minha. Que mais rápido. Uou! E cresceu tudo de novo. Que bom que cresceu tudo de novo, gente. Vou aproveitar que ela tá aqui. Já vou cuidar. Calma aí, Jade. Vem, cuida aqui dos 3. Duas vezes de cada. Pra eles ficarem bem, né? Beleza. Nosso objetivo que era pra ele conseguir entrar no nível 3. Ele conseguiu? Será que ele já vai conseguir aqui? Deixa eu... Bah! Vai conseguir sim. E olha... Olha aqui! Eu dei... Cadê? Olha, olha, olha! Gê! Mas que... Que chique! Nossa! E parece que tá gostoso. Olha só! Devora aí, Adalbertinho! Devora aí! E vamos continuar aqui. Só continuar. Ih, eu não tô conseguindo, gente. Acho que deu uma leve bugada, né? Não tá conseguindo. Então vem lavar a roupa. Hoje eu vou tentar focar com o seu Josué. Pra gente fabricar os móveis aqui do quartinho dele, tá? O quartinho dele tá muito chifrim, né? Porque o da Jade ficou maravilhoso. Então a gente tem que começar a mudar aqui também. E sabe o que eu tava pensando, galera? Agora que a gente tem uma planta grana... Aliás, ouvindo os comentários de vocês, eles falaram pra gente vender sim a planta, que é nossa. Então a gente pode vender se a gente quiser. Inclusive, vender fruta grana! Mano! É muita grana. É muita grana. Eu tô pensando em fazer um porão embaixo, onde a gente bota nossas ferramentas de trabalho aqui. Os nossos trecos aqui de fabricar e tal. E me falaram também... Não sei. Vou testar hoje pra ver se é isso mesmo. Falaram que se a gente coloca pra fazer suco com gás, tem como a gente coletar duas vezes. Eu não sei se é isso mesmo. Eu vou testar hoje. Espero que sim, mano. Ai, a gente já tá indo pra reta final, gente. Aqui já tá ficando tudo perfeito. Essa cidade já tá ficando maravilhosa. Olha essa cidade, que linda que ela tá já, meu Deus. Os gêmeos conseguiram, galera. Os gêmeos conseguiram. Mas eu quero chegar no nível 10 da carreira da Jade, viu? Além da cidade, tem as aspirações também, que a gente precisa completar dos dois, tá? Não vai terminar já, não. Tô falando que tá indo pra reta final, porque a gente já tá meio que já se indirecionando, entendeu? Não tô dizendo aqui, tipo, ah, daqui três dias acaba, não. Mas é que a gente já tá seguindo, assim, pra meio que finalizar, entendeu? Tamo indo por caminho, tá? Deu pra entender? Meu Deus, a gente tem 24 horas pra pagar nossa conta, senão a água se... Não, se a água for cortada, nosso lote é fora de rede. Se for cortado, vai mudar alguma coisa pra gente? Porque nosso lote é fora de rede. A gente tem energia aqui e água por conta das coletas aqui e tal. Mas, de qualquer modo, eu vou pagar as contas, né? Porque é o imposto, a gente precisa pagar o imposto. Então, talvez eles tomem a nossa casa, né? Pagar uma conta, eles cortam. Mas se não pagar o imposto, talvez eles tomam a nossa casa. Beleza, a Josué tá pendurando aqui as roupinhas. Jade ainda mexendo aqui com os insetinhos. Ela precisa tomar um banho. Aí, a gente tirando a fábrica daqui de cima, galera. A fábrica, ó. As máquinas daqui de cima, montando meio que uma fabriquinha ali embaixo, no porão. A gente pode até fazer uma suíte aqui pra Jade, aumentar o quarto dela. Porque o quarto dela é bem pequenininho, né? Comparado com o do Josué. E é bom que vai abrir espaço aqui também do Josué, tirando essa máquina daqui. E a gente vai poder fazer um quarto bem bonito. Bora ir correr, Adobertinho? Bora ir correr? Bora correr. Josué, é esses daí que tem uma vida meio fitness, né? É assim, eu só que tô colocando ele pra correr porque é o tamanho dos ombros desse homem. É muito largo, no mínimo ele deve fazer uns exercícios, né? Então vamos botar aí o Jus ao corpo dele, né? Ele deve fazer uns exercícios, então vai correr. É bom que você corre pro cachorro, o cachorro se distrai, brinca, cansa, chega e dorme. Beleza, enquanto eles tão fazendo as suas atividades, a gente vai montar o nosso porão fabricador. É o porão fabricador. Só preciso pensar aonde é que eu vou pôr a escada, talvez aqui mesmo? Não sei. Eu não sei se tem como colocar uma escada em cima da outra, assim como se fosse algo diretão, assim. Mas ó, esse aqui... Ei, meu Deus, que nossa grana já foi embora. Preciso pegar lá a planta grana pra dar dinheiro. Eu não tô achando onde que é que eu boto aqui, meu Deus. Opa, aqui deu. Algum lugar aqui deu. Não, foi alarme falso. Ué, gente, não acredito. Não dá pra colocar aquela escada subterrânea? Não, dá sim. Dá pra pôr sim, ué. Por que que eu não tô conseguindo pôr aqui? Ah, consegui. Consegui, meu Deus. Ai, onde eu pus? Putz, pus do lado de fora. Tá, um pra dentro, um pro lado. Será que eu consigo? Não sei. Aqui não vai, nem aqui. Não tem como ser uma escada direta. Olha, aqui dá. Aqui é um... Ah, é do lado de fora, esqueci. Tá, aqui eu não gostei. Não, se a gente for colocar... Eu não tô conseguindo pôr pelo lado de dentro. Então, se a gente vai colocar essa escada pelo lado de fora, Prefiro que seja aqui no fundo, aqui, ó. Sai aqui e tem uma escadinha que desce. Ó, aí dá pra colocar aqui. Acho. Tive uma ideia melhor. E se fosse no próprio quarto dele, esse porão? Uh, gostei. Deixa eu tirar as coisas daqui pra não interromper aqui onde eu for pôr essa escada. Gente, eu não consigo colocar em nenhuma parte de dentro. Por quê? Será que é porque é desse jeito aqui embaixo? Porque, ó, é tipo, não tem nada aqui embaixo? Teria que ser, tipo, um cemento assim, ó, pra poder ter algo pra subir? Será que é... Vamos fazer o teste. Faz sentido, né? Porque aí se a gente olhasse embaixo, a gente não ia conseguir ver a escada. Faz até que um certo sentido. Vamos ver se é isso mesmo. Ah, hum, é isso mesmo. Galera do céu! Mentira que o jogo pensou nisso. Então eu vou botar aqui na sala mesmo. Eu prefiro aqui na sala. A gente bota isso aqui embaixo só na sala, ó. Só a sala que tem. Tá. Então acho que agora vai dar. Mentira, gente! Mentira que o jogo pensou nisso. Tô impressionado. Porque, sei lá, eles fazem tudo tão, né? Daquele jeito que eu até pensei que não poderia ser isso. Mas me impressionou agora. Me impressionou. E onde eu coloquei? Eu joguei as coisas aqui. Ai, meu Deus. Joguei tudo pros lados aí. Ó, não dá pra fazer uma escada só. Tem como colocar do lado. Seria bem interessante se desse pra colocar uma escada só. Seria legal. Porque meio que... Deixa eu ver se não dá mesmo. Em cima tem o quê? Não. Tá. Deixa eu ver daqui. Deixa eu ver. Ai, ó. Não seria legal se desse pra fazer uma escada só? Aí a pessoa ou sobe e ela desce. Tipo, tem sentido isso. Se a gente ligar o Move Objects, será que tem como? Vou tentar, ó. BB.MoveObjectsOn. E aí eu vou testar pra ver se dá. Agora a gente pode mover em qualquer lugar. Hum, mesmo assim não vai. Não dá. Então tá. Então tem que ser aqui. Vai ter que ser um do lado do outro. Não tem problema. Aqui vai ser o covil deles, então. Eu vou botar um banheiro aqui também. Porque se ele passar muito tempo aqui, ele pode querer usar, né? Enfim. Eles, no caso, né? Não só ele, mas eles. Acho que vai ficar bem legal, viu? Acho que vai ficar bem legal. Vou pegar essa fábrica, essa fábrica, esse fabricador. Vou botar esse negócio tudo aqui embaixo. Vou levar esse banheiro aqui pra baixo. Inclusive, vou até diminuir ele pra ficar do mesmo tamanhinho desse daqui de cima. Vou colocar essa luminária aqui. Nossa, que bonita essa luminária, hein? E ela tem a luz, assim, bem clara, bem branca. Gostei. Não é amarelado. Tipo, essa aqui eu acho que é mais amarelada, né? Vou colocar esse iluminador portátil aqui. Porque eu acho que não é necessidade da gente gastar luz aqui nesse banheiro. Que talvez eles nem entrem tanto, entendeu? Pra deixar mais bonitinho. Vou colocar, tipo, uma divisóriazinha aqui. Ai, minha grana aqui eu não tenho mais. Tipo, só pra separar uma máquina da outra? Não, não sei. Só pra, né? Fica bonitinho. Beleza. Acho que ficou muito bonito. Nossa senhora. Nossa, Luke. Mas você gastou tudo? Gastei, gente. Não tô nem aí que eu gastei. Tô nem aí que eu gastei. Por quê? Porque a gente tem grana. Nossa, a grana se chama planta grana. Olha, vender daqui ela fica mais barata do que vender direto do pé. Ih, eu não consigo vender daqui? Ah, consigo. Consigo. Vou vender. Vou vender tudo. Não vendi tudo, não. Vendi três e já ficou com 19 mil. Que maravilha, gente. A gente vai poder decorar isso aqui maravilhosamente. Deve ser bom, né, seu Josué? Correr aqui no ar puro, cheio de arvorezinhas. Tudo muito lindo, limpo. Ah, gente. O negócio da passarela é isso daqui, ó? É esse negócio que colocou? Esse treco amarelo aqui? Essa linha era isso que tinha falado que tinha colocado? Não lembro. Eu não consigo identificar o que que é. O que que era que mudou. Mas eu acho que é esse negócio amarelo aqui que mudou. Ai, meu Deus. A Jade veio pra cá, calma. Preciso lembrar que eu vou mudar esse banheiro aqui. Calma. O que que eu vou fazer nesse banheiro? Eu vou colocar as novas coisas que vêm nesse banheiro, né, galera? Eu falei pra vocês que eu ia aproveitar essa expansão ao máximo. Tudo que ela pode nos oferecer, eu ia botar. Olha só nossa nova banheira. Que chique. Nossa privadinha. Meu Deus do céu. Tem algum espelho? Tem esse espelho aqui. Não sei se combina muito bem com esse daqui, né? Tem outro espelho? Não tem, então eu vou pôr ele mesmo. Gente, tem outra cor pra colocar? Você tá... Quero coisa mais colorida. Beleza. Tá chiquezinho o nosso banheiro. Que lindo. Preciso ver aqui o que ela precisa fazer. A gente nível 5 na habilidade de lógica. A gente nível 3 na habilidade de carisma. Entrevistar sobre o plano de ação da vizinhança. Reunir eleitores para um projeto de espaço comunitário. Vamos começar, então. Dona Jade já se apresenta aqui para esse rapaz. Para o Osvaldo. Vamos ver aí se a gente já consegue fazer uma entrevistinha. Josué tá... Opa, Josué tá onde? Tá aqui. Nossa, e tá podre. Josué, vem estrear a banheira nova, Josué. Olha, galera. E eu senti que a gente não teve mais problema nem com luz e nem com água, hein? Tô achando que a gente tá bem tranquilo em relação a isso. Vamos fazer, então, aqui a entrevista. Plano de ação? É, vamos já fazer aqui a entrevista rapidinho. E você precisa ligar pra tua girl, hein? Assim, girl, 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 não é, né? Mas é bom a gente conversar um pouco. Envia um SMS brincalhão pra ela, né? Opa, e atingimos os 3 na habilidade de carisma. Maravilha, foi rapidinho. Falta agora só reunir os eleitores. Eu acho que eu vou pro espaço público pra reunir o povo. Porque a gente precisa tá lá naquele negócio lá de PAV. E aí a gente já volta pra gente começar a fazer os móveis aqui do quarto do Josué. Beleza, chegamos. Eu já vou ser bem objetivo. Cadê o negócio? Tá aqui. Tem que clicar aqui e fazer o quê? Reunir eleitores. A votação está fechada no momento. Não acredito. Ué, é de sexta à segunda? Não tô entendendo. Ah, hoje é terça. É de sexta à segunda. Sexta, sábado, domingo, segunda. Ué, então a gente não vai conseguir completar isso daqui. Ah, The Sims, você também me tira desse jeito. Como você faz uma tarefa de trabalho de casa que não dá pra ser no dia, gente? Ô, The Sims. Bu, não sei. Não sei. Acho que eu vou voltar pra casa então. Beleza, chegamos aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Jade, já vem aqui então pro xadrezinho. Tá, joga. Josué, bora dar uma explorada aqui no seu novo local de trabalho. Ai, que bonito. Vamos lá. Vamos coletar aqui que você precisa vender também. Pega tudo aí. Eu acho que eu já vou colocar... Ai, pera. Esses são os de pera que eu tinha colocado um, dois e o outro cinco. Não é isso? Eu acho que é. Deixa eu ver. Não dá pra ver, né? Mas os dois são de... Eu acho que é. Deixa eu ver. Um, 490. E os dois, 490? Pera, deixa eu colocar aqui. 490 é... E... 490, ué. Isso quer dizer que não adianta a quantidade de fruta que você põe. É sempre a mesma coisa. Será que é isso mesmo? Tá, eu vou testar aqui pra gente conferir nesse próprio... Nesse próprio episódio. A gente tem... Seis peras só. Pera. Jade tem pera? Jade tem pera. Jade tem 15. Vou passar as 15 aqui pro Josué. E eu acho que a gente vai conseguir ver. Pera aí. Carregar o ingrediente. Vamos lá. Vamos colocar duas peras. Porque se a gente só bota uma pera, é o seguinte, galera. Só pra explicar aí pra quem não entendeu. Se a gente colocar uma pera, ele cria apenas um... Uma garrafa. Ele cria apenas uma garrafa. Se a gente colocar duas peras, ele já faz o fardo. Então vamos colocar duas e vamos ver o preço que vai ser. Vamos iniciar com produção de água com gás. Que a gente já faz o teste. Se com água com gás dá pra pegar duas vezes. Ou iniciar a produção duas vezes. Vamos prestar atenção nisso. Vamos aqui, ó. Carregar ingredientes. E nesse aqui, a gente vai colocar cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra ver se vai ficar mais caro ou não. Quero comprovar isso, galera. E a gente inicia com a produção com água com gás também. E agora a gente vai esperar. Como a gente já tem umas aqui no nosso inventário. Eu vou colocar ele pra vender. Vou iniciar a venda de garai. Mas antes eu vou trancar a casa. Não vou deixar eles entrar, não. Vou colocar aqui, ó. Permitir acesso apenas a família e grupo. Aqui atrás, trancar a porta para todos menos família e grupo. E aqui em cima também. Porque eles podem subir a escada. Assumiu a escada que tava aqui. Ai, gente. Acho que a gente deletou sem querer. Mas deixa eu já trancar aqui também. Todos menos integrantes da família e grupo. E aí eu vou colocar a escadinha. Tá, já coloquei aqui, gente. Quando eu entro no modo construção, ele dá umas travadinhas. Não sei se é só o meu, ó, no modo simulação normal. Mas quando eu entro no modo construção, ele começa a dar umas travadas, assim. Não sei por quê. Gente, o que ela tá fazendo aqui? O que ela fez aqui na minha caixa de correio? Sei o que... Ih, o que ela fez essa doida? Oh, 858, mano. Caraca. Olha isso, mano. A gente tá muito de boa. Gente, pra quem caçava lixo, não tá cura. Olha isso. A gente tá muito tranquilo. Gente, ele me sai do nada pra querer organizar os compostáveis. Assume o controle aqui, homem. É rapidinho. Ele tem que vir até o lixinho dele, conferir ali pra depois vir. E, ó, muito bem. Parece que essa família e grupo está em conformidade com todos os planos de ação da vizinhança. Como resultado da sua dedicação, suas próximas contas serão reduzidas. Gente, eu acho que a gente já pode colocar um encanamento aqui nessa casa, né? Eu acho que já tá na hora. Acho que deu aí. Eu vou tirar o traço aqui de fora da rede, porque a gente meio que agora já conseguimos pôr o encanamento. A casa já tá bem completa. Acho que agora pode. Olha aqui. Essa família e grupo foi reconectada à rede de serviços. Os objetos que usam água e energia agora funcionarão, funcionarão, mesmo sem excedentes de serviço. E as contas dos serviços continuarão chegando. Bom, então acho que a gente já pode colocar luz em tudo também, né? Meu Deus, gente. Esse episódio é de muitas mudanças. Muitas mudanças. Tem amarelo? Não tem, né? Ia ser legal se tivesse amarelinho. Tá, coloquei em tudo, gente. Que lindo que eu vou ficar nessa casinha. Eu quero encher isso aqui de planta ainda. Vai, galera. Tem quatro pessoas aqui na frente dessa caixinha. Compra! Comprou! Maravilha! Muito obrigado. Vocês são incríveis. Gente, o tanto de grana que a gente conseguiu vendendo três suquinhos apenas. Minas, gente, que olha aqui, já tá pronto. Rapidinho. Vamos coletar. Agora a gente vai tirar a prova viva. Ai, tinha mais um aqui ou era impressão minha? Ah, gente, eles estão tão tranquilos que esses daqui eu vou colocar na geladeira pra eles próprios beberem. Pra eles próprios tomarem e tal. Tamo de boa, pra ser bem sincero. Vamos ver. Vamos ver se dá pra coletar duas vezes, né? Ou fazer duas vezes, não sei. Vamos comprovar tudo ali que foi aparecendo pelos comentários, pelo que vocês foram falando. A gente tem que tirar a prova viva. Aí, ó, pronto, pegou, ó, pera 1, que aí é o barato, tá? Pra gente saber. Quanto? 490. Dá pra fazer de novo? Não, não dá pra fazer de novo. Então, quem disse que dava pra colocar, pra fazer duas coletas, sei lá, pra fazer duas remessas, quando coloca com água com gás? Não dá. Mito. Agora, vamos ver se com duas frutas fica mais barato do que quando coloca cinco. Vamos comprovar isso daí. Vamos ver se é mito ou verdade. Eu vou até colocar dois pra gente saber qual que é qual, né? Ó, esse daqui é o dois. Um, esse daqui é o dois. Vamos ver. 490. Ou seja, galera, se você bota duas frutas ou coloca cinco frutas, dá na mesma. Agora, eu queria fazer de rosa. Eu acabei de ver aqui o crisântemo. E aí, no vídeo passado, um monte de gente ficou me zoando porque eu falo crisântemo. Mas, gente, tá escrito, ó, crisântemo. O acento tá no ar. Hã, hã, crisântemo. Não entendo. Não sei, eu tô apenas lendo. Não é assim que se fala? É assim que lê. Pelo menos tá escrito com o acento no ar. Vocês ficam me zoando, sabe? Deixa eu colher aqui uma rosa. Tem como colher? Eu colher aqui a rosa. Ah, tudo não. Só pra gente fazer lá de rosa. Enquanto vocês ficam me zoando aí do crisântemo. Tem outra folha aqui também que vocês me zoam. Essa daqui, margarida, não. Tem outra folha aqui que vocês me zoam também. Opa, cliente está perguntando se eu quero ir à casa dele passar tempo. Cliente, não. Não quero, não. Eu não lembro qual que é a outra. Só sei que crisântemo é crisântemo. O acento circunflexo faz o som de iã e ele fica, né, forte ali, não é, gente? Tá, vamos fazer então agora um suquite de rosa. Vamos botar duas rosinhas aqui. Deixa eu colocar. Tá por preço já? Tá. Rosa é mais caro do que morango. É, vamos fazer de rosa então. Quase que eu esqueço de iniciar a produção. Bora iniciar essa produção aí. Antes que eu me esqueça. Dos dois. Tá quase que você achou que eu ia esquecer, né? Aposto que você achou que eu ia esquecer. Não esqueci. E, ó, tem que esperar ele terminar esse daqui pra gente conseguir colocar nessa. Ih, bugou de novo. Bugou de novo. Gente, bem que falaram. Uma pessoa só falou que tava dando bug se você tivesse duas máquinas de suco. E, pelo visto, é isso mesmo. Ah, gente, eu não vou ficar trocando, não. Não vou ficar trocando, não. E Jade já conseguiu chegar no nível 5. Pode parar, Jade. Fica tranquila. Vem usar o banheiro, pelo amor de Deus. E olha aqui, ó. Cambucha floral de crisântemo. Ai, não sei agora se eu tô falando certo ou se eu tô falando errado. Enfim, deixa eu beber. Bom, Josué, bora fazer aí os móveis do seu quarto. Bora ver o que de bom a gente pode fazer aqui. Acho que vou fazer essa luminária de piso pro quarto dele. Que cor, que cor, que cor. Azul celestial. Vamos fazer de azul celestial. Combina com a cor da cama dele. Eu queria fazer cama também. Não sei se tem como. A gente precisa conversar com a mulher lá pra ver se ela vai dar umas diquinhas pra gente também, hein. Vamos convidar a Skylar pra vir aqui. Não sei se tá muito tarde. Não sei se ela vai vir, né. Talvez seja tarde. Mas, enfim. Vai chegar logo. Vamos bater um papo, conversar, mostrar pra ela o quarto novo da Jade, não é mesmo? Tô achando agora que quem precisa passar a palavra é o seu Josué, que precisa ir nos lugares e passar a palavra pra ver se a gente conhece mais pessoas. O que vocês acham? Olha aqui, olha aqui. Ela já veio deitar. E a Sky... Skylar? Como que é o nome dela? Meu Deus. Sky, o quê? Skylar. Vou chamar ela de Sky. Apelidinho carinhoso Sky. Então, Sky. E essa aqui é a minha casa, meu quarto. Essa onde você sentou agora é a minha cama. Ai, você já tá paqueradora, assim, numa vibes. Eu não sei. Que sabe? Uma coisa bem let's go. Uma coisa bem... Olha só, casalzão, hein. E olha, ele terminou. Ele terminou. Pera. Ele quer usar o banheiro. Vou colocar ele já pra usar aqui embaixo. Tá vendo? Vai precisar subir, viu? Pensei em tudo. Eu já quero que ele fabrique outra coisa. A mesa de canto. Será que tem azul ainda? Tem. A mesa de cantinho pra colocar do ladinho ali. Da caminha dele. Voltando aqui. Vamos lançar uma paquerinha. Como você tá bonita hoje. Seu rabinho tá bonito hoje. Seu rabinho não. Sua chuquinha. É chuquinha. Não, seu coque. Ai, meu Deus do céu. Calma. Calma que eu confundi. Seu coque tá bonito. O seu coque. Não o seu coques. Tá? É o seu coque daqui do cabelo. A gente já lançou uma cantada. Lança braba. Cantada braba. Sentindo o kombucha. O kombucha está dançando. Está começando a fazer efeito. A ninha. Será que elas conseguem a ninha? Consegue. Consegue. Ai, meu Deus. Que linda, gente. Meu céu. Sinto o cheiro do couro daqui. Manda um beijo pra ela. Primeiro beijo. Primeiro beijo. Será que rola um primeiro beijinho? Tá na vibe? Será, gente? Levantaram pra dar o primeiro beijo. Oh, Skye e Jade estão dando seu primeiro beijo. Ai, eu amei muito, gente. Tô shippando. Tô shippando demais. Jai. Meu Deus. Como que é o nome dela? Skye. Skye. Skye com Jade. Ou Jalar. Não, Jalar não fica. Não, Skye fica legal. Skye. Olha, ela deu uma rosa. Gente, ela tá muito na dela. Ela deu uma rosa. Ah, e dá um presente pra ela também? Criado? Não. Criado não. Dá um presente normal? Tem como? Presente romântico. Você tem flor aí também, não tem? Aqui uma margarida. Não. Uma crisântemo que não sei se é assim que se fala. Agora eu vou falar toda hora que eu não sei como se fala esse negócio porque vocês me zoaram nos comentários aí. Não sei. Tá escrito crisântemo. Ué. Mas ó. Olha, uma crisântemo. Eu vou falar crisântemo. É crisântemo. Caramba. Sabe? Tá? A Jade não fez um bom trabalho porque precisa reunir os eleitores. Projeto sendo que não é nem no dia. Ih, deu outra rosa. Eita, nois. Já sei o que ela quer. Já sei o que ela quer. Eu já entendi. Tá? Tá bom. Vamos lá. E olha, deu um presente junto com uma mensagem atenciosa. A cada dia que passamos juntos, criamos o nosso próprio conto de fadas. Vamos ser felizes para sempre. Gente, que intenso. Que lindo. Meu Deus do céu. Ah, a Catrina já saiu com tanto, 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 tanto cara. E, gente, acho que um só deu um presente para ela e nem teve uma mensagem bonita como essa. Nossa. Meu Deus, Josué já está na cama. Como assim, Josué? Mas acordou. Acordou com o Adalbertinho chamando ele aqui. Ué, cadê o negócio? A mesinha que eu botei para ele fazer e ele não fez? Ué, galera, por que que não foi? Teve alguma mensagem? Alguma coisa aqui que eu não vi? Tá, vou colocar para ele fabricar de novo. Ele está fabricando tão rapidinho. Fabrica aí rapidinho, seu Josi. Quanto isso, deixa eu arrumar aqui seu quarto. Eu quero comprar uma cama de casal para ele também, viu, galera? Para ficar mais bonitinho aqui e tal, mais espaçoso. Na verdade, esse guarda-roupa não está combinando. Eu vou vender esse guarda-roupa porque eu quero que ele seja mais clarinho. O guarda-roupa é uma cor meio sem nada, né? Cor de nada. Nossa, máquina. Será que agora vai dar para iniciar? Não, ó. Perdemos a... Perdemos, galera. Perdemos a máquina. Já sei. Vou vender, tá? Vou vender e vou comprar de velas porque ele precisa criar cinco velas ainda, né? É bom até que a gente dá mais uma explorada nessa parte das velas. Por mais que eu não tenha gostado tanto, assim, a gente dá uma explorada a mais aí. Eu acho que vai ser bom. Vou colocar uma decoraçãozinha aqui. Aqui vai ser um cantinho bem ecológico. O mesmo esquema lá da cozinha aqui. Bem bonito. Vai dar aquele ar, assim, bem profissional, assim. Como se ele tivesse feito tudo isso aqui. Colocar essa caixa aqui como se tivesse meio que o suco saindo daqui e tal. Ele bota aqui dentro, sabe? Colocar a plantinha. Nossa, aqui tá bonito também, hein? Nossa, tá ficando bem um espacinho de criador mesmo. Posso depois até colocar um sofazinho aqui que ele mesmo criar. Vai ficar legal, eu acho. E olha aqui, ó. Tem um desenho de mesa aqui. Será que tem como a gente fazer essa mesa aí também? Não sei. A gente precisa conversar com os criadores aí, galera. Pra pegarmos mais ideias. Ai, quebrou! Saco! Tá, a gente deixa pra amanhã, então. E, ó, floral de rola, vamos ver o preço. 490, mesmo preço do de pera. Ah, não, o de pera ainda é mais caro, 480. Ah, não, pera, são dois. Ah, então é 480 e 40 mesmo. Beleza, já quebrou a manhã, a gente conserta, então, Josué, vem dormir. Bom, galera, então é esse episódio. Hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês estejam gostando. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus